A gente vai estar criando uma tag aqui para uma cliente e ela mandou o PDF aqui para mim, mas por algum motivo esse PDF veio danificado, eu arrastei para dentro do Corel e acabou não indo, então eu salvei um PNG aqui no Photoshop, que foi onde eu consegui abrir o arquivo e agora eu vou soltar aqui dentro do Corel. Isso aqui é um material que sai muito aqui, essas tags geralmente tem muita saída. Então como é que a gente vai estar trabalhando aqui? Vamos colocar aqui para o centro, vou pegar aqui um círculo, criar aqui uma elipse e a gente vai estar fazendo aqui essa interseção, que acabou salvando ali com muita informação, com a área vazia ali. Então eu vou estar aqui aumentando, aumentar mais ou menos até aqui assim, e vou estar fazendo aqui a interseção para a gente eliminar essa área aqui que está sobrando. Vou dar dois cliques aqui na ferramenta do retângulo, vou pegar aqui o conta-gotas, vou capturar aqui esse tom e vou pintar aqui. Vou remover aqui agora o contorno, beleza? Muito bem, isso aqui agora a gente vai aumentar um pouquinho mais para trazer um pouco mais de evidência, deixa mais ou menos até aqui, e aqui no verso geralmente são informações padrão, que geralmente vai na maioria das tags. A gente vai apenas trocar essas cores, então vou pegar isso aqui e vou dar um CTRL V aqui atrás, para você ver que é bem simples, a gente está trabalhando no estilo do método AQV. Vou capturar esse tom aqui, vou vir aqui para a página 2 e vou pintar isso aqui. Ou eu posso também estar trabalhando da seguinte forma, eu posso fazer essa tag de duas cores, posso pintar aqui desse jeito, e posso estar trabalhando com esses tons aqui de rosa, se é que vai ficar legal. Vou desagrupar aqui, vamos deixar um tom de rosa aqui, acho que não fica tão bom, né? Vamos pintar aqui de rosa mesmo, e aqui a gente começa a trabalhar com outros tons. Vou deixar o preto, acho que vai ressair mais, e aqui eu vou estar pintando também de preto. Poderia trabalhar no tom dela aqui, acho que vai ficar bacana também, deixa eu ver. É, acho que vai ficar melhor que eu já trabalhe no tom do logotipo dela. Vou clicar com o botão direito, definir aqui a cor desse contorno também, aqui também, aqui também, e aqui também. Agora eu vou pegar aqui uma outra arte, de um outro cliente, tá? Para poder eu pegar aqui o... Essa informação de Instagram, né? Vamos abrir mais ou menos essa arte aqui, ó. Você pode ver que a maioria das artes é tudo igual, né? Tudo a mesma coisa. Então vamos pegar essa daqui. Acabei abrindo outro Corel aqui, mas não tem problema, ó. Vamos dar um Ctrl V aqui. Prontinho. Vou desagrupar. Isso aqui eu vou deletar, ó. Desagrupo aqui. Vamos deletar essa informação. E essa aqui a gente manda aqui para o centro. Vamos centralizar ela aqui. Prontinho, ó. Trazer para cá. Deixa eu desagrupar aqui para melhorar a organização. Aqui também a gente desagrupa, tá? E aqui agora a gente vai colocar só as informações da cliente, né? Esse material aqui ela ainda está me mandando. O Instagram, na verdade, ela ainda vai criar. Então, o Instagram ele vai ficar... Como é que eu posso dizer? Vai ficar faltando aqui ela me passar essa informação. Vamos substituir esse número. Que é comercial, tá? Então, pode estar tranquilamente ali. Número de loja mesmo. Vamos desagrupar aqui. Deixa eu ver se está editável esse material, tá? Ok. Vai ser desse jeito aqui. Está convertido em curva, não mudou a cor toda. Ficou bem interessante. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou... Deixa eu mudar aqui também. Deixa eu ficar melhor. Eu vou salvar esse PDF. Eu vou exportar ele aqui. Dá o nome título 2 a ele. Clicar aqui em exportar. Exportar o PDF X1A. Que ele já pega as configurações ali de... De impressão, né? E aí eu vou trazer aqui, ó... Pra dentro de um mock-up que eu já costumo utilizar pra apresentar esses materiais, né? Olha só. Aqui já tem uma outra arte que eu já estou... Já está em negociação, né? E aí você pode perguntar, mas você não troca esse verso da tag? A gente troca. Quando o cliente, ele quer trocar, né? Então, às vezes o cliente já vem com essa ideia pronta. Porque ele já viu no anúncio, ele já viu em outros lugares, até mesmo no perfil, né? Então, ele quer desse mesmo jeito. Ó, Ctrl S aqui pra gente salvar. Vamos mudar aqui também, ó. Vamos trazer pra cá o PDF. Esse vídeo aqui acho que vai ser sem corte, tá, pessoal? Não vou nem fazer edição nele. Ó, trazer pra cá também. Ctrl S. Ó, prontinho. Aqui também tá bem legal, ó. Então, acho que eu vou salvar esse aqui. Eu já fiz uma cópia, porque cada um fica com o fundo diferente. Eu posso também trocar essa cor de fundo, sem problema nenhum. Mas, por enquanto, vai ser desse jeito aí. Eu vou salvar essa aqui, tá? Vamos salvar aqui, ó. Salvar aqui em downloads mesmo. E vou mandar aqui pra cliente, tá? Perguntar o que ela acha. Tá aqui, ó. Prontinho. Segue esse modelo mais claro. Com seu Instagram. Bom, e é dessa forma que a gente tem um lucro aí de R$ 80,00 trabalhando em poucos minutos com o método AQV. Entregando material impresso no Brasil todo. Esse material aqui eu não vou produzir, tá? Meu trabalho aqui já acabou. Eu apenas vou passar um e-mail pra um parceiro gráfico e ele que vai produzir, embalar e entregar isso na casa do meu cliente lá no Rio de Janeiro enquanto eu estou aqui em Salvador. Beleza? Então é basicamente isso. E aí